O que é a Avenida dos Trabalhadores? Da Serra da Mantiqueira Vamos estar mostrando para você E entrevistando ele Falando de coisas boas, sabores da Mantiqueira Onde você encontra o melhor De tamante, sabores da Mantiqueira Voltamos já já Para mostrar para você Deliciosas Linguiças, sanduíche, queijo E etc. Até já Estamos de volta pelo canal 36 Programa Tio Mica Direto da rua Direto aqui, hoje De sabores da Mantiqueira Sabores da Serra De tamante Estamos aqui na Avenida Dos Trabalhadores Número 520 Esquina Com Alberto Pasqualini Antiga Rua 33 Aquele prédio Das pilastras Amarelinha Muito bonito Estamos aqui com Caio Filho Que vai estar conversando Conosco Sobre os sabores da Mantiqueira Que foi inaugurado No dia 8 de setembro Nós estamos aqui presentes E no dia 9 de setembro Continuou aqui aberto Para as pessoas De volta redonda E da região Caio, eu estive aqui Na inauguração Muito bonita A loja As coisas aqui Muito bonita Os queijos Cachaça especial Doce Vinhos Aquele pão de queijo Que você não vai achar Em lugar nenhum Só aqui nos sabores Da Mantiqueira Linguiça Queijo Truta Tem aqui hambúrguer De cabrito Hambúrguer de cordeiro Hambúrguer de cordeiro Tem tudo aqui Truta da boa Eu já usei Tudo isso Gostei muito Parabéns pela loja Pelas coisas boas Cerveja artesanal Que você vende aqui Como é que surgiu A ideia Dos sabores Da Mantiqueira Bom dia a todos Os sabores Da Mantiqueira Surgiu Devido A região A serra Da Mantiqueira Devido A serra Devido aos produtos Estarem relacionados Com a região De Itamontes E os diversos sabores E os diversos sabores Que a região Proporciona Para poder Os clientes Desfrutarem Disso aí Tudo Aqui tem os melhores Doces Que você Possa pensar Na sua vida E provar Lá Dos sabores Da serra De Itamontes Eu já provei De tudo Aqui Já levei Quase tudo Já bebi De quase tudo Aqui Né Muito especial Pão de queijo Então Para você comer Aqui Para levar Para casa Só Nos sabores Da Mantiqueira Caio filho Eu caio Pai Né E eu caio Filho Todos os dois Meus amigos E a gente Deseja muito Sucesso Para os sabores Da Mantiqueira Que já Fazia falta Em Volta Redonda Uma loja Com esses produtos Sim Com certeza A proposta Era trazer tudo Né De Produtos de Minas Lá de Itamonte Para poder servir Para o pessoal De Volta Redonda Né Com o maior prazer Com o maior gosto Né E diversos sabores Né Que a loja Tem aí Dos produtos Que vocês vão conhecer Né Parabéns Caio Obrigado Obrigado A gente conversando Com o Caio Aqui Sabores da Mantiqueira Na Avenida Pasqualini 520 Esquina Com a antiga Rua 33 Alberto Pasqualini Aqui perto Do Da UF E Você terá Aqui o prazer Né De saborear Vários sabores Da Serra Aqui Nos sabores Da Mantiqueira Aqui Esquina Aqui Da Avenida Dos Trabalhadores Com o Alberto Pasqualini E Aquela Que tem as pilastras Amarelinhas Aqui Muito bonita Loja Tudo fresco Aqui Tudo bom Muito sério Aqui Para servir O melhor produto Para você Venha conhecer Sabores da Mantiqueira Programa Timica Direto Da Rua Volta já Já Porque aqui Já vale a verdade Tá calor Ou tá frio Venha para Termi Reis Serviço de instalação E manutenção em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas E muito mais Venha conhecer Nossa loja Na Rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo Toda a região Sul Fluminense Você que fez Sua inscrição Em um dos cursos De pós-graduação Do Unifor E ainda não entregou Sua documentação Não perca mais tempo Leve na secretaria Do programa de especialização Que fica no campus Tangerinal Os seguintes documentos Identidade CPF Título de eleitor Duas fotos 3x4 Certidão de nascimento Ou casamento E uma cópia Do diploma de graduação E pra você Que ficou interessado E quer conhecer Os mais de 20 cursos Oferecidos pela pós É só acessar o site Unifor.edu.br Barra pós E conferir A relação completa Estamos de volta Pelo canal 36 Programa Chumica Direto da rua Direto aqui Dos sabores Da Mantiqueira Aqui na Vila Santa Cecília Estou aqui Com a minha amiga Com a excelente Jornalista Andressa Que ontem Foi homenageada Justamente Na Câmara Municipal Numa sessão solene Que nós tivemos Lá presente E foi homenageada Com a medalha Do grande Jornalista Grande amigo De Crescimão Jornalista De Crescimões Que era Meu conterrâneo De Marechal Hermes Você sabia disso? Não, não sabia Que você era Conterrâneo dele não Só tem gente boa Então nessa terra Lá de Marechal Hermes Nós era muito amigo Nós trocávamos Muita gente Não sabe Era segredo Né Lá para o jornal dele E para a minha rádio De manhã Cedinho Nós trocávamos Figurinha Informação Um para o outro De acontecimento Na cidade Eu passava para ele Para ele mandar o jornal E ele passava para mim Para falar no rádio Muitos anos Nós fizemos isso Eu e ele Né Meu conterrâneo Meu amigo A família toda Os irmãos Marcelo Que eu vi pequenininho Né Mas Andressa Vamos falar de você Que merecidamente Você foi lembrada Foi homenageada Né Na Câmara Municipal Com a medalha de Cresce Simões Jornalista de Cresce Simões Ontem na Câmara Municipal Você ficou emocionada Fiquei Fiquei muito emocionada Por dois motivos Uma porque O de Cresce Simões Sempre foi assim Um ídolo para mim Né Eu decidi Ser jornalista Vendo o de Cresce Simões Trabalhar Como outros profissionais Também Como o Santos Ferreira Eu aos cinco anos de idade Você vai rir Mas eu participava Do programa do tio Kleber Me lembro Quando o filho dele Marcelão Que era cinegrafista Me pegou no colo Que eu ficava olhando O que que esse pessoal Tá ali datilografando Depois sai correndo Né Não sabia nem o que era Datilografar Aí me levou lá dentro Para ver Como era o trabalho deles Aí eu achei aquilo interessante Olhei para minha mãe E falei Um dia eu vou ser jornalista Vou estudar para isso Aí tive a oportunidade Mais tarde Na faculdade De ser estagiária dele No jornal Diário do Vale Recebi elogios dele Ele mandou uma carta Elogiando para a faculdade O meu trabalho E isso para mim Foi o máximo Nossa Di Clé Simões Me elogiou E ontem Ter recebido um prêmio Que leva o nome De Clé Simões E está ali na câmara Junto com tantos Outros profissionais Ali Como Chiquinho Agostinho Alípio Rafinha É injusto eu até citar Porque Foram acho que 21 21 profissionais De gabarito E aqui na nossa região Como você falou Que você trocava a bola Com o Di Clé O legal é isso Que nós somos todos parceiros Fui repórter desse canal Trabalhei junto com Contigo aqui Na tua produção também E o legal é isso Que nós somos parceiros Nós somos amigos Trabalhar com jornalismo Na região É difícil Tem que ter paixão Tem que gostar Tem que ter competência Competência principalmente Porque é muito difícil Diversidades são grandes Diversidades são muito grandes Sim Mas a gente está aí E gostamos do que fazemos E ver pessoas como você Eu já falei Que é meu ídolo também Uma pessoa que consegue Pegar um microfone Sair na rua Entrevistar Qualquer um que passa Do nada Tem que receber uma homenagem Tem que ser Então Meu ídolo É você Esse pessoal todo Então foi uma honra muito grande Para mim Fiquei muito emocionada Eu recebi na primeira edição Da entrega da medalha De Cláudio Simões Eu recebi na Câmara Municipal Fiquei muito honrado Que era como você falou Um grande jornalista Um grande exemplo Para todos nós De profissional competente Decente Está certo? Dedicado ao trabalho Um bom exemplo Para todos nós Você falou em Santos Ferreira Sim Eu vou falar uma coisa Para você Que eu acho que eu nunca falei O Santos Ferreira Foi a primeira Primeira pessoa De imprensa A me botar Para trabalhar no rádio Na televisão Em 1963 Em 1964 Olha Santos também É saudoso Aprendi muito Com eles Na programação dele Sempre deu oportunidade Legal Da imprensa É isso Não só Santos Ferreira Mas eu cito aqui Titio Bené O próprio Kleber Show Também Que sempre ajudou Acho que falta Também Aqui na nossa região Essa questão Da memória Alguma coisa Salim Jabu Salim Jabu José Madureira Também Grandes profissionais José Madureira Me botava para falar Na rádio Siderúrgica Em 1963 Não, mas aí não vou tão longe Não, sou tão velha Conheça as histórias Vamos botar assim Não vamos começar a entregar Muita idade Aí não Mas É Realmente São grandes profissionais Que deixam saudades E vou estar dizendo Eu acho que a gente Deveria lutar Para ter também Uma memória Da nossa imprensa Regional aqui Nós Sentimos falta Alguma carença Da imprensa Ser mais unida Se reunir Se prestigiar Uns aos outros Você não acha? Sim A gente até tenta Às vezes se reunir Mas essa correria De redação Às vezes não dá Para a gente estar A gente acaba se encontrando Como diz o outro Uma coletiva aqui Numa coletiva ali Mas eu acho Tio Mica Que as pessoas São unidas Assim Os colegas de trabalho Um está sempre Passando a bola Para o outro Algumas exceções Vão botar Mas isso É em qualquer profissão Mas O que eu acho Que falta aqui É essa questão Da memória Da imprensa Que nós estávamos Conversando justamente Sobre a questão De grandes profissionais Você citou Salim Jabu Jô Salazar José Madureira Citamos também Tio Bené Compadre Nenê Quem mais? Santos Ferreira A Kleber Show Para a gente ter um lugar Para a gente estar Resgatando essa memória Eu tinha dito que A TV Sul Fluminense Ela tem esse arquivo lá Mas Não tem onde a gente Colocar Onde a gente fazer Essa homenagem de fato Eu acho que os verdadeiros Homenageados Deveriam ser essas pessoas Que começaram Que foram os desbravadores Da imprensa aqui Você é um que faz Um excelente trabalho Que é dessa época Que está aqui junto conosco E a gente tem muito O que aprender Eu acho que Quem tem um pouquinho Também da memória Da TV Do rádio No caso É a Fundação CSN Que fez ali Um museu Homenageando a rádio Siderúrgica É a antiga rádio Siderúrgica Rádio Nacional O museu do trabalhador Ali Eu acho que Foto Filatélico Acho que tem um pouco Também Porque eles me pediram Algumas coisas E eu dei Sim O museu do Foto Filatélico Acho que falta Então nisso Aí a gente Fazer uma exposição Fazer um trabalho Sobre isso Teve também Agora uma homenagem Ao Francisco Barbosa Da rádio Ele trouxe algumas coisas Falando dos 50 anos De rádio dele Foi muito legal Muito bacana isso Tá aí O programa Timica Direto da Rua Volta já já Porque aqui Só vale a verdade Tá calor Ou tá frio Venha para Termi Reis Serviço de instalação E manutenção Em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas E muito mais Venha conhecer Nossa loja Na rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo Toda a região Sul Fluminense Conseguir uma colocação No mercado de trabalho Tá cada vez mais difícil E cá entre nós Sem uma graduação Fica ainda mais complicado Pensando em você Que teve que parar de estudar Mas deseja voltar O Unifor oferece A oportunidade De concluir os seus estudos Com até 50% De desconto Nas mensalidades É simples Acesse Unifor.edu.br Barra Volte a Estudar E agende o seu atendimento E o melhor É você quem define o dia Para ser atendido Aproveite a sua oportunidade Para seguir em frente Música 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 Estamos de volta Pelo canal 36 Programa Tio Mica Direto da rua Direto aqui Sabores da Mantiqueira Andressa Parabéns Pela homenagem Que você recebeu Antes Você merece E muito obrigado Por ter a sua amizade Eu é que agradeço Não só a sua amizade O exemplo Que você me deu E por estar aprendendo A cada dia Com profissionais Como você Agradeço Ao público Do canal 36 Ao Jader Costa Que me deu oportunidade Também De trabalhar Nesse canal Um dia Aprendi muito Lá também E acho que Na nossa vida É isso A gente tem que estar Sempre aprendendo Muito obrigada Mesmo você ter ido Lá para dirigir E a todos Muito obrigado Pelo carinho Um beijo na família Um beijo Para você também Fica com Deus Vamos aqui Falar agora Com Freitas Freitas Por favor Vem aqui O meu amigo Freitas Nosso irmão Nosso amigo Nosso companheiro De imprensa Freitas É Proprietário Da rádio Mix Né Qual é o prefixo 87.5 87.5 Freitas Fala um pouquinho Para nós Como é que nasceu A rádio Mix O Tio Mica A rádio Mix Ela nasceu É Eu tinha O Trotovir Foi um cara Muito defensor Do meio ambiente E eu tinha Muita Intensão De trabalhar Em defesa Então na época Eu fundei A associação De apoio Em defesa Do meio ambiente De volta redonda Que é A rádio Mix Para a gente E para você trabalhar Uma entidade Você precisa Ter um caso Da rádio Como era Da lei 9.712 Barra 98 E a gente Trabalhou em cima Dessa lei Que hoje Dia 24 Do 2 de 2002 Graças a Deus Eu consegui A liberação Para ela estar no ar Já hoje Já é uma rádio Totalmente oficializada Hoje eu digo sim Porque há muitos anos Já é uma rádio Totalmente oficializada Eu tenho uma equipe Hoje Exemplar Eu tenho lá Um Paulo César Alves Que trabalha Você lembra Paulo César Alves É O grande Paulo César Alves Tem o nosso amigo Amorim Que é um defensor Da cultura Da música Raiz Que até o programa dele É o Arena da Viola Nós temos O Nonô dos Canarinhos Que é um defensor Da música Faz show Todo final de semana Então por isso Que a gente Na época Eu tive essa vontade De criar E ter uma rádio Para a gente poder Trabalhar Esse nível De pessoa Tanto em defesa Como na proteção E qual Hoje a gente tem Esse trabalho Presta relevante Serviço A comunidade Com certeza Outra pessoa Também Que era de outra Emissora Que já está lá Comigo Já vai fazer Oito anos Que é o JK Você lembra Do JK Em outras emissoras Está lá com a gente Então a gente Tem uma equipe De radialista Hoje Equipe de grandes Profissionais Que muitos Até quiseram Ir para trabalhar Comigo Mas não tinha Vaga Mas outros Que estão lá Comigo Graças a Deus Tem uma equipe Tem um carinho Muito grande Pela sua equipe Um carinho Muito grande Pela rádio E pelo seu trabalho Então isso aí É muito gostoso Agora Freita Fala para o nosso Telespectador Do programa Tio Mica Direto da rua Canal 36 Endereço E telefone da Rádio Mix Assim Quem quiser Estar nos ouvindo Você pode sintonizar Quem mora aqui Na nossa região Em 87,5 FM Quem quiser ouvir Pelo nosso site Nosso site É um site Bem Interado Você pode entrar Você pode entrar No www.radiomixfmvr.com.br Não esquecer do BR No final Já vai aparecer lá Uma página bem bonita Uma página bem trabalhada E você pode hoje Nos ouvir Nos ver E também trocar mensagens Dentro do próprio site Só naquela parte Debaixo do site A sua direita Na parte de baixo Clicar ali Você vai estar falando Com a gente lá No estúdio Você pode estar vendo Também a gente no estúdio Freito Qual é o tipo de programas Que tem na programação Da Rádio Mix A nossa rádio Como eu acabei de falar Nesse instante Nós somos uma Nós somos um defensor Da música sertaneja Então a gente trabalha Em defesa E E E proteção Porque se a gente Está exercendo Está protegendo Está trabalhando A gente está protegendo também Então a nossa programação É quase 100% É o sertanejo A comunidade Pode participar Com alguma denúncia Com alguma reclamação O programa do PC É mais ou menos Nessa linha Sim, sim Nós temos um programa Muito interativo É o programa Do Paulo César Alves Que é um programa Que vai das 9 Até as 12 horas Um programa Interativo Você pode estar ligando E toda a nossa programação Nós temos uma programação Um pouquinho diferenciada Lá você pode ligar Para a gente Se tem uma rede vazando Se tem qualquer problema Na cidade Liga para a gente Vai estar colocando no ar Vai estar comentando E falando sobre ali Pedindo atenção Daquela área Se for do SAI Se for da polícia Enfim Vai estar sempre pedindo isso aí Pedindo ajuda Ao pessoal Para estar protegendo E com um olhar Mais atenção Para aquela área Solicitada Freita Parabéns para você Pelo grande empreendimento Quanto mais rádio Na nossa cidade Quanto mais jornais Quanto mais televisões Mais emprego E mais prestação De serviço A população Com certeza Meu irmão E eu agradeço você Você que é um amigo De longos tempos Um parceiro De longos tempos A gente tem uma admiração Muito grande Pelo seu trabalho Então sempre junto aí Na luta aí Que é um trabalho Que a gente gosta E gosta de ver E gosta de ver As pessoas que exercem Essa função Então a gente tem Uma admiração muito grande Obrigado Muito obrigado Parabéns Um grande abraço Outro meu irmão Obrigado de você E um abraço A todo A todo O público aí A todos os ouvintes Da 36 Do canal 36 Muito obrigado Está aí o programa Chumica Direto da Rua Volta já já Porque aqui Só vale a verdade Dinâmico Moderno Moderno E inovador Esse é o espírito Do Unifor Aqui nosso objetivo É garantir a qualidade Para você estudar Com tranquilidade Desde a entrada Até a saída Você conta com profissionais Capacitados e qualificados Para garantir a sua segurança Além de um sistema De câmeras de ponta Esse comprometimento Com a qualidade Aliado ao conhecimento técnico Permite que você se concentre Um único objetivo Estudar Tá calor ou tá frio Venha para a Termi Reis Serviço de instalação E manutenção em geral Oferece saunas Aquecedores Produtos para piscinas E muito mais Venha conhecer nossa loja Na rua Senador Pinheiro Machado Número 55 Jardim Amalha 1 Em frente ao Cana Café Termi Reis Há mais de 30 anos Atendendo toda a região Sul Fluminense Estamos de volta Pelo canal 36 Programa Tio Mica Direto da rua Direto aqui Sabores da Mantiqueira Aqui Na avenida Alberto Pasqualini Com a avenida dos Trabalhadores 520 Onde você encontra Tudo de melhor Para você saborear Estamos aqui com o nosso parceiro Professor Ilson Do Sistema Grisa De Parapsicologia Professor Ilson Parapsicologia As pessoas Têm Como Estudar Parapsicologia E daí Fazer disso Um trabalho Uma prestação de serviço Sim Com certeza A parapsicologia Do Sistema Grisa Oferece o curso De formação Do parapsicólogo Clínico A parapsicologia Do Sistema Grisa Chegou a esse curso Através Claro Da ciência Da parapsicologia Estudando os fenômenos Paranormais E claro Constatando que A mente humana O agente Desencadeador Da fenomenologia Ensejou Chegou lá Na questão Da necessidade De estudar A mente humana Porque a mente humana É o agente Desencadeador Chegando nas funções mentais O consciente Subconsciente E fazendo um estudo Profundo De como funciona A mente humana Então nesse sentido A parapsicologia Do Sistema Grisa Criou uma metodologia De programação E reprogramação mental Que ajuda as pessoas A se libertar De traumas Depressão Então essa parte Terapêutica Do Sistema Grisa Tem assim Um resultado Muito bom Consolidado Ao longo Dos 32 anos De existência Do instituto Ele foi fundado Em 1984 Lá em Santa Catarina E veio parar Aqui em Volta Redonda Em 1998 Quando aqui No bairro Aeroclube Tinha uma família Passando por conflitos Por situações Em que até Fenômeno paranormal Estava acontecendo O professor Pedro Grisa Veio Fez um processo Terapêutico Com essa família E ajudou E nasceu daí A parapsicologia Em Volta Redonda Que ajuda então Conforme falei Oferece cursos Palestras Terapias individuais Nessa área De toda a insegurança Que o ser humano tem Insegurança Que aparece Sobre diversas formas Síndromes do pânico Traumas Medos E por aí afora E o pessoal Tera espectadores Que estão ouvindo O programa Chumica Direto da Rua Que quiser fazer Um curso De parapsicologia Tanto em seu benefício Seu bem-estar De saúde Como uma opção Profissional De trabalhar Olha Lá no sistema Grisa Na rua 40 Torre 3 Sala 704 Você encontra Lá o curso Encontra livros Encontra CDs Olha Espetaculares Para você Ler Para você Ouvir Para melhorar A mente Olha Sarar a mente Limpar a mente E você também Passa os telefones Para os telespectadores Ok Então O instituto Funciona Conforme o senhor Disse Lá na rua 40 Número 8 Na torre 3 Do shopping 33 O telefone 3348 2615 E o celular 992228 6269 Também Nós temos Na região Vários parapsicólogos Atendendo em vários locais Não só a Volta Redonda Como Barra Mansa Ou seja A região sul-fluminense Rio de Janeiro O Brasil todo Inclusive Quem quiser acessar O site Do nosso sindicato Simpasc É www.simpasc.com.br E lá você tem a lista De todos os parapsicólogos Que atuam no Brasil inteiro Então De repente A parapsicologia Como um sistema terapêutico Que se apresenta Com resultados extraordinários Pode vir ajudar Então A pessoa Que esteja Querendo lapidar Algum aspecto pessoal Algum problema Interior Alguma insegurança Algum trauma A parapsicologia Vem contribuir E no Brasil inteiro Então Tem esse recurso também De consultar o nosso site lá Professor Ilson Qual é o horário Que a pessoa Pode procurar lá O escritório da Grisa Sim Então A nossa A nossa subsédia Aqui funciona então Na Torre 3 E na parte da tarde De 14 às 18 horas Tem lá o secretário Eu estou lá também Duas vezes por semana Então Podem contar com a nossa Se precisar Marcar comigo também Com a Terezinha Que é a minha esposa Que também é parapsicóloga E diretora do instituto Aqui em Volta Redonda Estamos lá à disposição Professor Ilson Parabéns por esse grande trabalho Por essa grande proposta Do Instituto Grisa Para as pessoas Tanto para aliviá-las Dos problemas Dos traumas Que elas têm De saúde E outras coisas E outras coisas mais Como a pessoa Dentro desse mercado De trabalho Ter mais uma opção De prestar um serviço À população Parabéns por isso Ok Muito obrigado E é isso aí A parapsicologia Estuda o ser humano Assim que a gente fala Estuda a mente humana E tem um método De programação E reprogramação mental Assim De uma forma Extraordinária E que vocês podem contar Com esse recurso Aqui na região Parapsicólogos formados Bem estruturados Dedicados Há uma dedicação Para você ter ideia Nós estamos agora Com um simpósio regional Sudeste A acontecer no mês de novembro E o grupo se reúne Há uma dedicação assim Estupenda Dos profissionais Tá bom? Quer ouvir coisa boa? Quer ler coisa boa? Quer aprender coisa boa? Procure o Instituto Grisa Aqui no Torre 3 Do Vila Shopping Sala 704 Professor Ilso Sua esposa Terezinha A sua irmã Psicóloga Também Terezinha Vai estar atendendo você E passando as informações Necessárias Procure a gente também Que a gente leva você até ele Programa Chumica Direto da Rua Deixo um abraço fraterno A todos os telespectadores E até o próximo programa Porque aqui Só vale a verdade Tchau 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 Tchau